fazer. Estamos com dois minutos de antecedência. Vamos começar a pensar no que vamos fazer, se calhar. Começamos com dois minutos de antecedência. Por acaso, hoje até recebi logo a mensagem que estamos em direto. Quem é? A mensagem do computador, do robô. Mas já aproveitando a deixa, que estamos em direto, antes de passarmos à conversa, boa noite a todos, a quem já possa estar aí do outro lado, vamos passar o nosso genérico. A mensagem do computador, do computador, do computador, do computador, do computador. Admira Livre Podcast Ora, muito boa noite para mais esta emissão do Admira Livre Podcast, especial história, como anunciado no cartaz. Boa noite ao nosso colaborador. Não é convidado, é já um colaborador, eu cito. Boa noite. Do podcast. E eu digo, eu digo, eu meto já esta. O Tejo desce de Espanha e o Tejo entra no mar em Portugal. Toda a gente sabe disso, mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia e para onde ele vai e de onde ele vem. E por isso, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Sabes quem é que escreveu isto? Suspeito quem foi. Suspeito. Estivemos a ouvir aqui a minha interpretação, declamação do poema, da obra, um poema que está na obra O Guardador de Rebanhos, de Alberto Caeiro, que era, como é sabido, um pseudónimo. Um heterónimo. Um heterónimo. Um heterónimo de Fernando Pessoa. Aqui o rio da minha aldeia é um pouco o rio com que nós nos identificamos. É, de certo modo, uma metáfora. É o rio que, é um rio de certo modo psicológico, um rio pessoal. Todos aqueles que vivemos, que nascemos e vivemos junto de um rio, fomos marcados por esse rio inevitavelmente. Marcados de uma forma ou de outra. Mas naturalmente a nossa estrutura psicológica tem sempre esse elemento físico formador que é o rio. O rio que tem naturalmente aspectos variados quando se olha para ele. E no caso do rio Mira, que nós vamos aqui apreciar, temos que considerar que, sendo um retrato a corpo inteiro, é naturalmente, ao mesmo tempo, um retrato incompleto. Isto é, há aspectos desse retrato que ficam na sombra ou que, pura e simplesmente, não são tidos em conta. Isto é um programa de história e nós, naturalmente, privilegiamos os aspectos históricos, isto é, os aspectos que têm a ver com a passagem do tempo, com o correr do tempo. Aliás, os rios também são, muitas vezes, utilizados para metáforas que contêm, ao mesmo tempo, a palavra tempo. E, portanto, o correr do tempo é como o correr do rio. Enfim, há uma série de metáforas. Exato. Ninguém se banha nas mesmas águas do rio duas vezes. Há, portanto, uma série de metáforas que têm a ver com o rio. É claro que aqui, neste caso, como digo e repito, é o rio, sobretudo em termos históricos. Mas um rio, naturalmente, tem outros aspectos, desde os aspectos biológicos, por exemplo, aspectos, enfim, paisagísticos, específicos. Portanto, há uma série de aspectos em que os rios podem ser apreciados. Boa noite a quem nos já está a ver. Agora cumprimentou-nos o Nuno Duarte. Muito boa noite. Obrigado por estares connosco. Sim, e nós, a abordagem, portanto, no fundo, é marcar aqui este ponto prévio e dizer que a nossa abordagem é uma abordagem histórica, tanto que inserimos decidimos falar do rio no contexto das emissões de história e outras abordagens, como tu acabaste de dizer, podem ser feitas e tentarei fazê-las. E, talvez, até com a tua colaboração também e de mais pessoas, obviamente. Tu já estás a dar o grosso da tua colaboração agora, mas penso que uma equipa multidisciplinar será o mais adequado para... Eu, desculpa interromper, eu costumo ler tudo aquilo que é publicado sobre o rio Mira. E, portanto, leio muitas coisas sobre biologia, por exemplo. Porque o rio Mira tem sido muito estudado por biólogos. Biólogos da Universidade de Lisboa, da Universidade de Évora. Portanto, há uma série de trabalhos, inclusive, publicados que tratam o rio Mira e as realidades particulares deste rio Mira, desse ponto de vista da biologia. E espero um dia conseguir ter aqui alguém... Tu falaste, mencionaste algumas universidades, alguém que tenha essa bagagem académica, que pertence a esses organismos e que já tenha feito esses trabalhos para nos poder dar outra perspectiva. Hoje, como disse, é a perspectiva histórica. E, sem mais delongas, quero só salientar que vamos ver o rio da nascente até à Foz. Portanto, vai ser assim uma abordagem... Um retrato a corpo inteiro. É um retrato a corpo inteiro, um retrato integral, digamos assim. E, se calhar, passava aqui um para... Vamos ilustrar essa imagem que acabámos de criar. Para ver se eu consigo não fazer asneira desta vez aqui, nestas coisas. Logo, logo, pumba. A primeira cavadela, como se costuma dizer, foi logo... Pumba. Nós temos aqui a delimitada bacia hidrográfica do rio Mira. Verificamos que é um rio que tem um percurso muito particular. Ele corre, enfim, sensivelmente de sueste para o noroeste. Não é uma característica muito comum nos rios portugueses. Embora seja também comum ao assado, por exemplo. É comum ao assado, exatamente. Mas, de facto, são estes dois rios que, aliás, nascem na serra... Enfim, no sul. No caso do assado, não poderemos considerar bem na serra. Mas, no caso do Mira, nasce na serra do Caldeirão. Portanto, uma das serras que separa o Alentejo. Que separa aqui o Alentejo e o Algarjo. Sim, até porque o assado não é consensual, não é? Mas deixamos isso... Deixamos agora o assado. Mas, de facto, temos aqui a bacia do Sado, com toda a rede dos seus afluentes. Temos, na margem direita, uma série deles, como é o caso do rio Torto, da ribeira de Lusianos, por exemplo, de Turgal. Enfim, uma série deles. Na margem esquerda temos a ribeira de Guilherme. Eu penso que interessa também ver a bacia hidrográfica contemplando também as fronteiras políticas, administrativas. E, se calhar, passo sem prejuízo daquilo que estás a dizer. Sim, sim. Sim, temos aqui a mesma bacia hidrográfica, que está delimitada por uma linha negra, escura, portanto, é negro, e vemos aqui que o rio, que a bacia hidrográfica do Mira, abrange três conselhos. Sendo que, no caso do Conselho de Odmira, há parte deste conselho que não pertence à bacia hidrográfica do Mira. É o caso de freguesias como o Valde Santiago, Colos, mesmo parte de São Martinho. Eu ia dizer Bicos, mas pronto. Pois, Bicos, evidentemente, em Valde Santiago. Já estou desatualizado. Que pertencem à bacia hidrográfica do Sado, portanto, as águas vertem para a bacia do Sado, e que é o caso também de Açulo. Algumas ribeiras que vertem para o rio Otseixo, ou a ribeira de Otseixo. É preferível a rio Otseixo. Portanto, nós vemos aqui que o rio nasce no Conselho de Almodovar, concretamente na freguesia de Santa Clara Nova, num lugar chamado Afeiteira, e que corre depois para Noroeste, até ao Conselho de Oric, atravessa o Conselho de Oric. E aí no Conselho de Oric houve em tempos uma cidade importante, hoje em dia inexistente, mas existem vestígios dela, a antiga Marachique, uma circunscrição administrativa vinda da época islâmica, onde existe hoje o Castro da Cola. Já falaremos disso um pouco mais adiante. Depois entra no Conselho de Odmira e é represado na parraja de Santa Clara. O rio continua por Odmira, passando naturalmente por Santa Clara e próximo também de Sabóia, depois Odmira e Vila Nova de Mil Fontes. E portanto podemos dividir aqui o rio em três capítulos. Sim, sim. Portanto temos o Altomira, que é desde a sua nascente mais ou menos até Santa Clara. Depois temos o Médio Mira, que será de Santa Clara até Odmira. Sim, ou até à proximidade de Odmira. E depois o Baixo Mira, que já será Odmira a Mil Fontes. Sim. A Foz. E estes três troços do rio têm características muito distintas. Muito distintas. Eu posso dizer-vos que já há duas grandes divisões que se fazem no rio Mira. Para a montante de Odmira, melhor, para a montante de Sacnibá, onde acaba a influência das marés, é geralmente chamado de Ribeira de Odmira ou Ribeira de Mira. Portanto, há a ideia de que, de facto, o regime hidrológico é diferente. Chama-lhe Ribeira. Depois de Odmira, para a Vila Nova de Mil Fontes, é curioso que há uns documentos no arquivo municipal em que um escriba, fazendo as limitações de algumas propriedades municipais, chama-lhe Rio Mestre da Água Salgada. O Rio Mestre da Água Salgada é, portanto, aquele rio maior que tem água salgada. Também eu gostaria de acrescentar que o rio, o rio, no caso de Vila Nova de Mil Fontes, no caso do estuário do Mira, considerado o estuário, toda a área influenciada pela água salgada. Há um parque de Vila Nova de Mil Fontes, em 1758, que dizia, nasce o rio Mira no mar alto. Portanto, ele achava que o rio nascia no mar. E estava, aparentemente, a confundir tudo. Mas, na verdade, ele tinha alguma razão, porque este rio de água salgada, o seu regime é influenciado pelas marés. E, portanto, influenciado pelo mar. É um rio que tem água salgada, é um rio que obedece aos mouros marinhos, marítimos, é um rio que obedece às marés. Portanto, ele tinha alguma razão ao dizer que o rio nascia no mar. Muito bem. E agora estamos a ver uma fotografia, não nos alongando, vou tirar já daqui da parte litoral, do baixo Mira. Vamos para o alto Mira, para onde ele nasce. E nesta fotografia está assinalada a nascente do rio Mira. Precisamente. A nascente do rio Mira, o sítio onde é considerado que nasce o rio Mira, é considerado porque existe um tal vega que, de facto, indicia que é a parte mais sul desse percurso. Tem exatamente uma placa, uma placa como se fosse uma placa toponímica das estradas, que diz nascente do rio Mira. E aqui podemos ver a nascente do rio Mira? Aqui podemos ver a nascente do rio Mira. Não vemos água, claro. Vemos assim um val, enfim, que não é assim muito pronunciado. Não vemos água. Isto, naturalmente, nos últimos anos não tem havido muita água na nascente do Mira. Vemos depois, para o outro lado, a continuação do val, do outro lado da estrada. e vemos que o val continua a não ter água. Claro que, a certa altura, o rio Mira começa a ter água, até porque começam a afluir, ao seu curso, uma série de ribeiras, de afluentes, portanto. Mas aqui, de facto, no início, só quando são anos muito úmidos é que existe aqui a evidência... Só quando a pluviosidade justifica é que a água é evidente na nascente do rio Mira, à superfície. Aqui, neste caso, temos uma fotografia de um dos afluentes do Mira, ainda nesta área do Alto Mira, que é a ribeira de Guilherme, que fica na marcha esquerda, e que mostra aqui uma zona da levião. Portanto, isto são zonas que podem ser sujeitas a cheias e, portanto, acumulam-se terras que são trazidas por as correntes. Aliás, essa é uma característica que eu não vou já adiantar demasiado, mas que já se adivinha e quem conhece quem é daqui conhece esta paisagem característica que nós estamos a ver aqui e dessa variabilidade que o rio tem na sua existência. Aqui vemos uma ribeira, mas consegue-se perceber que aquela zona ali onde está o gado também, em certas alturas, poderá estar coberta de água. É exatamente isso. Quando há cheias... É o seu leito. É o seu leito de cheia, digamos. Aqui nós temos o rio que pode ser observado da estrada... da estrada... É o IP2. Portanto, a estrada... Isto é uma estrada próxima do Orique. É já o rio Mira. Portanto, esta fotografia foi tirada sobre o pontão que passa sobre a ribeira. E, portanto, temos aqui o rio Mira. que já é um bocado mais encorpado, digamos, mas ainda na zona do Alto Mira. É o IP1, salvo erro. Desculpa, é o IP1, sim. É o IP1. É o IP2. Mas este tipo de coisas, há que compreender que estamos em direto e, portanto, não dá para cortar as partes em que nos enganamos e repor. Eu agora reparei... É o IP1, sim. É frequente. Sim, é o IP1. Sim, mas ias a dizer, portanto, nós estamos a chegar aqui... Isto já é o rio Mira, já não é nenhum... É, isto é o rio Mira, exatamente, embora seja na área do... Ainda na zona do Alto Mira, não é? E vamos chegar, então, a um ponto de referência e de... A uma paisagem mais humanizada. Eu queria ainda chamar a atenção que o rio Mira corre, de facto, digamos, grosso modo, de sul para norte, por um motivo muito simples. É aquela que corre da serra que divide o Alentejo e o Algarve, portanto, corre da serra, da face da encosta norte e, portanto, ele só pode vir para norte, porque a norte é que estão as terras mais baixas. Portanto, corre para norte, onde encontra, de facto, alguns valos que lhe propiciam dirigir-se para o Atlântico. Aqui, estamos num sítio especial. Isto é uma fotografia, uma foto do Google e estamos num sítio especial. É a Nossa Senhora da Cola. É um santuário de muita devoção e de muita concorrência que fica junto ao rio, numa zona em que o rio escorre muito encaixado, entre serros bastante altos. Aqui não temos bem essa percepção, mas talvez na próxima imagem teremos. Sim, mas aqui é, de facto, um rio muito encaixado que aqui vemos. Vemos também ali um ofluente que é o Marxicão. Neste sítio existiu uma, na Idade Média, uma cidade que se chamava Marachique. e cujas ruínas são visíveis ali do lado direito superior. Sim, sim. Por baixo de mim. Sim. Por baixo de mim. Sim. E essas ruínas são conhecidas, portanto, é assim como este como este santuário que é muito concorrido todos os anos de rumagens e de uma festa muito particular, de particular concorrência. Mas, portanto, isto é uma paisagem já humanizada e cuja fixação de pessoas é motivada pelo rio. Sim, mas não só. Nesta altura, a fixação de população tinha a ver, enquadrava-se numa economia diferente, numa economia... Isto na Idade Média ainda. Isto na Idade Média, sim. Numa economia que tinha o gado como principal pilar, porque os solos aqui são muito pobres. Em termos de solos agrícolas aqui, não existem bons solos agrícolas, são todos muito pobres. Portanto, esta Marachique acabou por ser substituída por uma outra vila já no fim da Idade Média e mesmo já no terminar da Idade Média. Esta vila de Marachique disseste que era uma vila islâmica. Islâmica, sim. E, portanto, há quem diga que há vestígios anteriores, mas, de facto, ela era islâmica. Certamente era islâmica. E que veio até à Idade Média portuguesa, mas acabou por ser... A povoação acabou por ser... por cada vez mais se ir erudindo, o tempo foi erudindo a sua função. Ainda teve fural no século XIII. Ainda teve fural no século XIII, mas depois acabou por desaparecer, acabou por se extinguir. Foi substituída por a vila de Oric, já no outro contexto económico, militar também, e, portanto, com... em que a posição da vila do centro, do centro, digamos, que polarizava o território, já deveria ser outra situação. vemos aqui este edifício mais ao centro é a igreja, e que se calhar eu passo para se ver melhor, para termos aqui outra perspectiva. Estas são, então, as ruínas, vê-se ali o telhado da igreja mais à frente, são as ruínas para as quais chamámos a atenção da antiga cidade, da antiga vila-cidade, não sei se é correto. Pois, no sentido, cidade pode dizer... Vila e cidade são, como nós sabemos hoje, são designações que têm um sentido muito preciso. Neste caso, nós podemos designar por cidade num sentido de, digamos, quase de civitas, de centro urbano com determinada importância. Portanto, aqui, vila ou cidade, enfim, pelo menos vila era, no sentido que damos hoje à palavra. Deixa-me só interromper-te para cumprimentar as pessoas que já entraram e nos cumprimentaram. Adora, o Paulo Cruz, o Carlos Oliveira, o Vivaldo, o Werner Krauss, a Cristina Valério e o Marco que acabou de entrar. Boa noite e muito obrigado por estarem connosco. E já sabem, eu costumo dizer isto, se não tiverem, às vezes, tempo a ver tudo, podem sempre... Não precisam de consumir tudo de uma vez, não precisam de estar a ver, podem ouvir. Mas deixem-se estar connosco, é sempre bom, saber que está alguém do outro lado. Digamos assim, eu não monitorizo quem está, portanto, só sei quem se manifesta e, mais uma vez, agradeço por estarem desse lado. Então, aqui estamos a ver as ruínas de Marachique. De Marachique, essa tal vila islâmica que foi um centro importante num determinado período, que veio até ao fim da Idade Média, como acabei de dizer, e que depois da reconquista cristã, portanto, já como vila portuguesa, ela acabou por se extinguir, porque tanto a economia como a organização do território já tinham outra lógica e, portanto, já não era Marachique que dava resposta a esses novos critérios. Sim, portanto, isto era uma vila, era uma fortificação, tinha uma função defensiva, provavelmente usaria o rio também como barreira defensiva, embora isso pode ser questionável dada a orientação, não é? Porque o inimigo poderia vir mais provavelmente... Sim, mas no período islâmico é um período também... Há várias fases de guerras, inclusive é dentro do próprio território islâmico, entre vários poderes e entre vários pequenos reinos que a certa altura se formaram e, portanto, a guerra estava sempre presente. Aqui temos o santuário de Nossa Senhora da Cola... Entretanto, entre a Idade Média e o século XVIII, o lugar não perdeu importância? Não, não perdeu importância. Se tem que ter imprindo a vila de Marachique. Marachique foi extinta, mas o santuário, o santuário não, e mais, o santuário manteve vitalidade. A primitiva igreja era naturalmente muito mais pequena, esta cuja frontaria estamos a ver é uma igreja já do século XVIII, que naturalmente substituiu outra anterior. É uma igreja que vemos ali com duas torres, portanto, que tem uma galilé ou nártex, que é assim uma espécie de pórtico ou de alpendre de fronte da porta, onde os crentes... Galilé ou nártex? Galilé ou nártex, sim. nártex é mais uma palavra grega. Eu gosto de realçar esses termos porque eu também os venho a descobrir à medida que vou fazendo as pesquisas com o material que tu me forneces. E deixemos, continuamos para Jusante. Continuamos a Jusante. Agora estamos em Santa Clara, em Santa Clara antes da barragem. Nós vemos aqui uma ponte... Antes da barragem no tempo. Logicamente. Exatamente. Porque, do ponto de vista espacial, é já um pouco depois. Vemos a barragem de Santa Clara... A barragem de Santa... Perdão. Vemos a ponte de Santa Clara, que é uma ponte construída cerca de 1820. Chá de chamar um ponto romano, porque em Portugal chama-se ponto romano a tudo quanto é a ponta antiga. Portanto, tudo quanto é a ponta antiga leva o nome de romana. Claro que não é romana, mas também já lhe chamaram de Dona Maria. Bom, eu suponho que tenha alguma culpa nisso. É que, efetivamente, esta ponte foi construída já depois da morte de Dona Maria, já, portanto, em 1820, já governava o rei de Dona João VI, mas foi na sequência de um conjunto de obras na rede viária que se efetuaram no último quartel do século XVIII. Portanto, há uma série de obras, aliás, aqui, mesmo nesta área, aqui de Santa Clara. A ponte tem uma certa imponência. A ponte, sim, e a ponte teve uma... A ponte tem um bom trabalho de alvenaria. Quem a visita ainda se apercebe desse trabalho. É um trabalho fino de alvenaria. era uma ponte que, naturalmente, não iria durar apenas 100 anos como durou se tivesse tido em consideração outro fator. Um bom trabalho de alvenaria e um mau trabalho de engenharia. Sim, e um mau trabalho na, digamos, de geologia. Geologia, sim. Um mau trabalho porque esta ponte tem mau fundamento, tem mais fundações. e aqui, pela primeira vez, nós encontramos aquela expressão o rio Mira não tem água nem para fazer mais a sorda. É que o construtor provavelmente julgou que o rio Mira aqui tinha pouca água e a verdade é que o rio pode ter pouca água ou pode ter muita, às vezes, demasiada água. Isto é um rio metropolitano. Essa frase é o mote, portanto, no fundo, é a provocação que eu faço no cartaz que eu publiquei para esta emissão. O rio Mira não tem água para fazer uma a sorda. Demos agora aqui o primeiro exemplo disso, de pessoas que achavam isso, de pessoas que diziam isso, de forma, obviamente, é uma hipérbole, é um exagero, é um exagero, mas como quem desprezava, no fundo, o caudal que o rio Mira pudesse ter. E depois dava nisto, esta ponte que era uma ponte feita para durar, durou cerca de 100 anos. Pois, é que a ponte, embora fosse uma ponte em si bem construída, esta foi construída por um mestre algarvio, Francisco Lopes do Rosário, com pedra trazida da região de silvos, é um arnito, aquele arnito avermelhado da região de silvos, mas, mas, de facto, um dos pilares, pelo menos um deles, não ficou, não atingiu a profundidade suficiente para ter resistência relativamente às cheias. O que acontece é que poucos anos depois começaram, enfim, verificaram-se algumas cheias muito violentas, algumas dessas cheias acabaram por arrastar boa parte dos sedimentos junto aos pilares e os pilares torceram um bocado. Torceram, nesta altura em que esta fotografia foi tirada, nós verificamos que a ponte já tinha algumas avarias, sobretudo na parte do tabuleiro em que havia já sinais de que a ponte estava... Infiltrações, infiltrações, porque a ponte já tinha cedido um pouco, os pilares já tinham cedido um pouco e o que nós vemos é que ela, de facto, deu tanto que caiu, desabou. Desabou porque, porque, como disse, o pilar torceu um pouco, aliás, quem lá vai nota que os pilares estão ligeiramente torcidos e, portanto, não, não... Perdeu a integridade e o edifício e a ponte desabou. Aqui, neste caso, já vemos a ponte que já caiu. Isto é uma fotografia de que... Isto é uma fotografia de cerca de 1950. É uma fotografia que mostra, enfim, as crianças a atirarem-se do alto da ponte. Naturalmente, atiram-se para uma zona que é relativamente funda. Funda, ainda é alta, ali é a zona onde eles se atiram, portanto, pressupõe que ali tem profundidade. Tem profundidade suficiente para não baterem no fundo. Mas isso é frequente, portanto, formam-se uns fundões, uns pegos junto dos pilares porque a corrente do rio arrasta os sedimentos junto dos pilares e, portanto, formam esses pegos. E chegamos a Santa Clara. Precisamente. Aqui, neste caso, nós vemos que... nós vemos também mais um exemplo de como o rio Mira muitas vezes não tem água para fazer, mas a sorda e como outras vezes molha as sopas todas e afoga as sopas. Dá a sorda. Afoga a cozinha. Aqui, neste caso, nós vemos, enfim, uma vista, temos uma vista de Santa Clara no verão, naturalmente. Vemos que o rio passa, há uma linhazinha de água, uma linha de água que passa de fronte da aldeia. Deixa-me só, isto aqui é antes da construção da barragem? Isto é antes da construção da barragem, portanto, ainda tinha mais água do que teria agora, porque a barragem retém cerca de um terço da bacia hidrográfica do rio Mira, portanto, grande parte da água da bacia fica retida na barragem. Mas, mesmo assim, nós vemos que o rio aqui levava muito pouca água, é um fiozinho, é um regato quase imperceptível na fotografia. Claro que aqui... Em contraste, é apenas esta fotografia não ter uma grande focagem, mas eu quero dizer aqui que o plano é o mesmo da fotografia anterior, eu passo aqui num instante para se ver, a fotografia é sensivelmente tirada da mesma zona, apanhando o mesmo plano. Portanto, vemos que aqui toda aquela área que estava antes seca ficou coberta de água. Ficou submersa. Ficou submersa. Isto é mais uma vez antes da barragem, portanto, na altura em que as cheias se faziam sentir de forma muito intensa junto da aldeia de Santa Clara, isto deixou de acontecer. Deixou de acontecer quando a barragem foi construída. deixou de acontecer isto, mas não deixou de haver cheias em Santa Clara, porque algumas das cheias de Santa Clara nem sequer têm a ver com o rio, têm a ver com um pequeno afluente, que é o barranco, o ribeiro dos Martunhos ou do Calvário, que desagua no rio Mira próximo da aldeia de Santa Clara e que nas últimas cheias de 1997, nas cheias de 1997, foram elas que inundaram a aldeia de Santa Clara. nem sequer foi propriamente o rio. E, portanto, o rio também tinha alguma água, de facto, mas foi, sobretudo, esse barranco dos Martunhos, porque muitas vezes o que acontece é exatamente isso, é que o rio também enche muito porque os seus afluentes também enchem e, portanto, descarregam grande quantidade de água para o próprio rio. é uma paisagem que toda a gente conhece, penso eu. Pois, a certa altura constrói-se a barragem de Santa Clara. Qual foi o quadro em que esta barragem é pensada e edificada? No princípio do Estado Novo, a economia agrícola era muito do sul, do Alentejo, era baseada nos cereais. Havia a ideia de que Portugal devia ser autossuficiente em termos alimentares e como os cereais, portanto, o pão e os cereais eram a base da alimentação, sobretudo da alimentação popular, pensava-se que deveria que Portugal deveria ser autossuficiente, até porque grande parte do cereal podia ser de facto importado e importado a preços mais baixos, inclusive, é por isso a agricultura de cereais passou a ser subsidiada pelo Estado. Inicialmente o Estado subsidiava os preços ao produtor dos cereais, sobretudo do trigo. E então, isto para quê? Para evitar que Portugal comprasse trigo, trigo esse que vinha mais barato e, portanto, tinha que ser subsidiado para que o trigo português pudesse competir com o trigo que vinha do estrangeiro, nomeadamente o trigo americano e outro. Ora bem, a certa altura, enfim, os becos sem saída a que nos levava a este tipo de política agrícola levaram a que outros caminhos se trilhassem. Um deles foi a proteção da agricultura de regadio. A proteção e a construção de obras que permitissem que houvesse regadio, neste caso, no sul do país. existe, a partir de 1957, um plano de rega do Alentejo. Esse plano faz parte o Rio Mira, que foi... Desse plano era diretor-geral o engenheiro Manuel Rafael Lamardo Acosta? Lamardo Acosta, que era de Odmira e que era de São Martim, exatamente. E, portanto, esse plano é esse plano que integra estas obras. No âmbito do segundo plano de fomento. No âmbito do segundo plano de fomento. Posso adiantar que o Estado Novo tinha uma economia planificada e esta aparece dividida em planos de fomento. Esses planos de fomento existiram vários. Neste caso, era o segundo plano de fomento. A barragem, de facto, foi construída por... Nessa altura, havia em Portugal bons engenheiros, bons técnicos, e o Estado Novo pôde dispor dessa elite... Exatamente, referes a palavra elite de técnicos. Técnicos que fizeram muitas obras importantes em Portugal durante o período do Estado Novo. E nós aqui vemos que... Vemos aqui uma dessas obras, que foi... Que é a barragem de Santa Clara, que é uma barragem de terra, uma barragem que... portanto, que exigiu o menos investimento possível, digamos, e que ao mesmo tempo deu origem a um plano de rega que também ele de manutenção pouco dispendiosa, que é aquilo que nós verificamos hoje em dia. Que é o que nós temos ainda hoje e com poucas alterações. E com poucas alterações e que leva a que grande parte da água acabe por correr para o mar hoje em dia. O que já acontecia antes da barragem. que antes da barragem ela ia toda parar o mar. Ia toda parar o mar. Agora não vai toda parar o mar. Mas hoje em dia as pessoas pensam que, enfim, se abre numa altura em que começa a faltar a água e que a falta de chuva é verdadeiramente alarmante, porque é que a água corre para o mar. Eu penso que isso é uma discussão engraçada que se pode ter e é uma reflexão também que se pode fazer que é pensarmos que de certo modo a barragem construída ali é uma interferência de alguma magnitude neste ecossistema e poderemos de alguma forma opor-nos a isso e achar que as coisas deveriam ter um curso mais natural. Por outro lado argumentamos que a água da barragem está a ser desperdiçada e que portanto a temos que proteger mas sem a barragem não haveria lá aquela água e portanto isto às vezes leva assim uma parece os cães a perseguirem o rabo. Precisamente é que sempre que se fazem barragens há alterações ajusantes aliás os ecossistemas costeiros viviam exatamente dessa situação híbrida a presença de água salgada e de água doce portanto isso era característico dos ecossistemas costeiros a partir do momento em que se fazem barragens e no caso da barragem de Santa Clara em que ela retém um terço da bacia hidrográfica portanto um terço da água doce que cai na bacia hidrográfica isso naturalmente tem impactos tem impactos grandes em termos em termos ecológicos nos ecossistemas ajusantes quer do rio do rio que está enfim que está ajusante da barragem a parte do rio que está ajusante da barragem quer mesmo na própria zona costeira mas hoje em dia o que se de facto nesta situação verdadeiramente alarmante de falta de água em que a barragem está uns miseráveis 42% 42% a última vez e não sabemos quando é que vai chover e portanto as pessoas questionam-se porque é que não se aproveita mais a água e porque é que se deixa que grande parte da água corra para o mar a verdade é que a construção de blocos de retenção para guardar essa água e para poder ser utilizada quando é necessária esses blocos custam são caros e são de manutenção também cara porque existem energia e são consumidores de energia era o que eu ia dizer e portanto tudo isto não são sistemas de manutenção barata como era este sistema da barragem de Santa Clara que contava sempre com uma abundância de água contava com uma abundância de água claro mas o Rio Mira apesar de ser estrangulado digamos ser retido se calhar é mais correto a palavra ser retido aqui na barragem de Santa Clara continua pajudante e até porque depois tem outras afluentes outras ribeiras já depois da barragem eu só queria chamar a atenção para uma coisa é que além da barragem de Santa Clara existe uma outra pequena barragem que é a barragem de Corte Brigo nas proximidades da barragem de Santa Clara mas é uma barragem de muito menor dimensão claro muito menor dimensão não temos aqui nenhuma fotografia seria importante até fazer essa comparação mas se fizerem uma consulta no Google nos mapas com a vista de satélite têm a perceção podem comparar as duas barragens e ver o quão eu não vou dizer insignificante é forte mais mas é é uma fração daquilo aquilo que a água que retém é uma fração da água da barragem de Santa Clara outra das questões a apreciar é que a barragem a barragem de Santa Clara irriga terrenos que ficam bastante distantes a significativa distância da própria barragem na altura a área que foi considerada para irrigação foi a área da Charneca de Odemira portanto uma área um espaço relativamente estreito e longo próximo do litoral um espaço que tem terras muito pobres exatamente por isso também se chamava Charneca de solos muito pouco produtivos do ponto de vista agrícola e que na altura isso até causou algum espanto porque é que eram estas terras pobres que eram irrigadas e se deixavam terras melhores embora não haja aqui na região terras muito boas mas evidentemente há terras muito melhores do que as terras da Charneca que são areais muito pobres e que portanto não tinham em princípio não tinham qualquer capacidade agrícola a verdade é que foram estas é que foi esta terra que foi irrigada na altura inicialmente fez alguma agricultura e até pastorei fizeram-se alguns prados mas eu não te quero interromper mas falando ainda aqui da zona de Santa Clara e das proximidades Sabóia em termos económicos que esta barragem acabou por não trazer grandes vantagens porque enfim sim para a área de Santa Clara Sabóia não para a dimensão do investimento que foi A barragem veio irrigar terras que lhe ficam muito distantes destas duas destas duas terras inclusive a barragem por exemplo nós estamos aqui numa esta é uma fotografia eu peço desculpa que não disse não referi os autores das fotografias que estão aqui nesta emissão esta concretamente devo-a à Taipa Paulo Lourenço mas há outras fotografias que eu depois mas podemos depois acrescentar nos comentários precisamente esta fotografia é de uma povoação chamada Montalto vê-se lá ao fundo uma parte um dos braços da barragem de Santa Clara esta fotografia é recente mas passa por favor para vermos que povoação era essa Ora aqui está Ora bem esta fotografia é a mesma coisa é a povoação de Montalto é uma povoação que se desenvolveu finais do século XIX primeira metade do século XX e que depois desapareceu despovoou-se completamente neste momento não vive aqui ninguém portanto a barragem não lhe trouxe a barragem não lhe trouxe nada a estas pessoas não fez com que se desenvolvesse não fez com que se sustentasse não reteve estas pessoas aqui não é claro que esta zona da barragem esta zona não é irrigada pela barragem mas de qualquer modo portanto isto é um exemplo em como de facto a barragem não não foi capaz de reter a população nesta zona isto é uma povoação Montalto é uma povoação de que altura e onde é que terá saído daqui saíram sobretudo quando acabou a agricultura de cereais e quando se verifica toda aquela movimentação de toda aquela imigração primeiro para a grande cidade Lisboa e depois para a Alemanha para a França aqui já temos outro aspecto da barragem do rio da barragem neste caso isto não é não é uma árvore que foi que a lagou com cheias antes pelo contrário isto é uma das árvores que ficou submersa quando encheu a barragem de Santa Clara portanto é uma pois isto é é um esqueleto que emerge das profundezas quando a água quando a água baixa e agora com a cota da barragem como está descobrem-se algumas coisas como esta mas não só temos aqui outros temos também ou como esta que temos a parede de uma antiga casa que esteve submersa durante dezenas de anos isto era o monte da Beirã onde viviam o monte onde viviam umas quatro ou cinco famílias ou cinco ou seis não posso precisar e portanto nestes casos quando as casas eram de pedra elas sobreviveram quando eram de taipa naturalmente acabaram por se diluir por se desfazer com a água era o monte da Beirã nesta fotografia temos mais um pormenor dessa dessa de uma das casas e portanto o facto de ser construído em pedra é que conferiu esta resistência esta durabilidade exatamente e há algumas algum do travejamento a madeira também se conservou muita dela não há aqui não tenho aqui nenhuma fotografia que mostre isso mas de facto nestas casas ainda existem travejamentos portanto eram geralmente madeiras densas como o azinho ou o sobre ou mesmo o carvalho e portanto mantinham-se mantinham-se bem debaixo da água agora damos um salto este mapa é o mapa de 1915 ao Boer é o mapa é o mapa de estradas é o mapa de estradas é o mapa da Vacuum Oil Company era a Vacuum Oil Company era antecessora da da Mobile Salveiro uma empresa americana fez um mapa fez um mapa das estradas baseado num levantamento português que já existia este mapa tem aqui alguns erros nós podemos comentá-los vê-se ali a Vila de Audemira com com dois troços três de estrada em MacDame é um troço assim mais importante sim um troço mais importante que era da estrada de Freira do Alentejo na direcção de Lago Salveiro e depois era um um segmento que se dirigia à estação de Caminhos de Ferro de Luciano ou seja a estação de Audemira e antes de chamarmos atenção aqui para um troço que interessa mais porque tem mais a ver com o Rio vamos só falar aqui de alguns erros por exemplo é salientar que São Luís não vem representado ficou esquecido vem o Cavaleiro e isso também tem um aspecto curioso foi na altura em que o Farol na altura da fundação da inauguração da inauguração do Farol e tem duas vezes o nome Santa Clara portanto uma daquelas Santa Claras mais a sul é Sabóia sim é Sabóia e tem depois ali a localização da da estação de Caminhos de Ferro de Sabóia Monchique que está aliás mal situada também de qualquer modo este mapa serve sobretudo para mostrar que ao longo do rio no troço que vai de Audemira a Santa Clara há uma estrada Santa Clara-Sabóia Santa Clara-Sabóia há uma estrada isto é um caminho quando nós falamos em estradas nessa altura é um caminho terra batida não tem qualquer obra mas o caminho parece que se sobrepõe ao rio ali precisamente numa série em algumas das suas voltas precisamente o caminho vai passando para um lado e para o outro do rio em portos que existiam naturalmente quando não havia cheia e conforme a margem era mais ou menos adequada à existência do caminho podia ser mais alcantilada e já era mais difícil haver um caminho mas portanto conforme era mais ou menos adequada mais íngreme mais íngreme conforme era mais adequada e conforme também existiam esses tais portos ou seja sítios propícios para a passagem a vau portanto portos ou vau o rio ia passando perdão a estrada o caminho ia passando para um lado e para o outro do rio os vaus só de adiantar os vaus são aqueles pontos nos rios em que a profundidade permite a passagem precisamente permite a circulação sem uso de embarcações portanto era o que víamos aqui esta estrada acompanha o rio e vai passando o rio de um lado para o outro conforme a existência desses vaus e a adequação das margens para o lançamento do rio para o lançamento do caminho aqui o rio é uma zona ainda do médio mira aqui já estamos no médio mira eu não sei se queres fazer algum comentário ainda daquela zona ali de Santa Clara e Sabóia porque aquilo tem ali uma série portanto o rio volta a nascer ali sim o rio volta a nascer em Santa Clara sim mas depois recebe imediatamente a seguir recebe alguns afluentes com alguma importância como é o caso da ribeira que vem de Lusianos na margem direita ou como é o caso da ribeira de Telhares que vem da margem esquerda portanto essa ribeira de Telhares forma um val aliás ela integra-se num graben num afundamento de origem tectónica os grabenes formam-se são vales no fundo mas que se formam através da movimentação de placas tectónicas e portanto corre por ali essa ribeira de Telhares e que é um dos afluentes também importantes do rio Mira esse na margem esquerda portanto há alguns afluentes com alguma importância mas para a frente existem outros por exemplo há um dos afluentes que nós adiante vamos ver que até é o Foz da Brunheira é um afluente que tem moinhos por exemplo mas antes disso eu queria falar num outro afluente que é o que passa por Sabóia o ribeiro da Meixial esse afluente vai sair à Foz de Sabóia que é onde existe onde existe a etar e que tem sido tem tido holofotes digamos sobre si tem tido atenção tem tido tem tido porque pelas piores razões é uma etar que não está a funcionar em condições e que substitui a afluência do ribeiro do ribeiro e que enfim numa altura em que há pouca água naturalmente a existência de um jogoto com pouco tratamento a correr para o ribeiro pouco ou nenhum pronto sabemos que o caso acaba por ser muito visível ali há o tal há uma lenda e eu por pouco deixava passar isso pego da borrachinha reparem que borrachinha é uma palavra que tem a palavra inicial a parte inicial da palavra é bur 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 em línguas em línguas antigas e mesmo até mesmo até em árabe significa poço ou sítio profundo portanto o pego da borrachinha pego em si já é um sítio profundo o pego da borrachinha tem uma lenda em que há um caga de douro imagina um caga de douro a caga que atravessava as pessoas de um lado para o outro do pego mas as pessoas precisavam ter o coração puro porque se não tivessem o coração puro a meio do pego o caga de fazia as naufragar e perdiam-se portanto aqui o coração puro tem uma tem uma tem uma componente forte tem uma é um motivo forte para a salvação da pessoa isto faz lembrar a barca de Caronte a mitologia da barca de Caronte enfim a mitologia grega na travessia também do mesmo do rio o caga de douro aqui é o caga de douro podemos então ir para Jusante para Jusante portanto estamos aqui próximo de Jadó de Mira num sítio que é que é o também o o o Porto Molho é um dos portos é um dos portos que que tem que tem uma parte mais baixa e por onde muito durante muito tempo passavam as carretas que traziam mercaderias para Odmira aquelas que vinham do outro lado do rio é uma é uma é um porto já muito antigo porque já em 1573 o Dom Sebastião passou por ali a cavalo com a água pela barriga do cavalo portanto era já utilizado até no século XVI e esse porto molho fica próximo da foz da ribeira da Tamanqueira eu não te vou corrigir ou não porque não tenho o nome agora presente deixa-me ver se não me engano portanto vamos podes fazer essa tramagueira tramagueira pois Tamanqueira e lá mais para não montar perdão pois a minha memória já não é o que era bom mas temos aqui uns robôs que nos auxiliam e aqui temos outra das portanto a ideia aqui agora faço se calhar aqui um não é uma pausa mas faço aqui um comentário daquilo que já temos vindo a fazer até aqui até esta parte do programa que é no fundo referir os aspectos históricos e quando referimos aspectos históricos é a relação das pessoas com o Rio mas também alguma alguma da morfologia geográfica e do tipo de relações portanto económicas religiosas neste caso é mais outra vez uma componente económica mas que é o aproveitamento energético do Rio neste caso na produção precisamente o Rio sempre servir em Portugal e em todo o lado como sempre servir para produzir energia maiormente para a moagem de cereais e não era exatamente no rio no rio enfim no troço principal do rio mas nos seus afluentes e porquê? porque nos seus afluentes as águas são mais domáveis é mais fácil controlar as águas é mais fácil fazer uma uma caldeira enchê-la tudo isso é mais fácil porque não há as grandes cheias do rio e portanto e portanto não há os óbices que o grande rio tem que moinho é este? este é o moinho da Foz da Brunheira era um moinho de água doce eu digo de água doce porque depois havia hoje de água salgada mas já lá já lá chegamos este moinho deixou de funcionar há uns anos talvez já mais de 20 anos eu conheci o último moleiro ainda lá estive na altura em que terei esta fotografia e portanto foi à volta de 20 anos talvez até mais nós vemos aqui a câmara do rodízio podes passar vemos aqui o rodízio portanto vemos também a seteira isto é um tubo que derrama a água com pressão o chaco de água sobre o penado isto é sobre as penas do rodízio da roda essa roda motriz vai fazer acionar em cima uma mó que é a mó movente isto é a mó andadeira como também lhe chamam porque há uma que está que é estática exato e portanto era esta a forma de funcionar destes moinhos já é uma forma muito muito simples e digamos muito arcaica portanto um movimento direto sem qualquer desmultiplicação portanto uma coisa um um aparelho muito simples existe ali quando muito um cálculo do diâmetro desta roda sim claro e há uma série de cálculos ali sim mas o movimento é direto não há ali aproveitamento não há rodas não há engrenagens não há sistemas de engrenagens não há sistemas de engrenagens que possam tornar o movimento mais rápido bom chegamos a Odmira chegamos a Odmira Odmira quando chegamos a Odmira nós vemos que o Rio já tem influência das marés mas vemos sobretudo que existe lá uma ponte e o Rio aqui influenciar também o artista pois o Rio aqui influencia o artista e o artista que ele influencia é o Enrico Pozão que é um representante do impressionismo português um homem que que viveu que viveu poucos anos de vida ele morreu com 25 anos da doença da moda tuberculose ele esteve em esteve aqui em Odmira em 1880 à volta disso quando porque o seu pai o doutor Pozão era era juiz juiz de Odmira juiz de fora de Odmira e ele de facto esteve aqui juiz de fora não juiz de Odmira e ele esteve aqui com o pai durante algum tempo fez algumas das suas obras pelo menos três neste caso não é conhecida a pintura é conhecido apenas este desenho que foi publicado na revista O Ocidente em 1880 em que se vê a barca de Odmira isto é uma espécie de estrado que através de um sistema de cabos presos numa e noutra margem nos marcos um sistema de cabos que permitia a barca mover-se para entre uma e outra margem vemos que a barca não tinha propriamente a forma normal de um barco era apenas uma espécie de jangada uma espécie de jangada ela subsistiu até à construção da nova ponte no entanto ali ainda estão ainda são hoje visíveis marcas desta passagem ainda existem os marcos os marcos ainda existem num deles ainda está uma inscrição que mostra o tipo de pagamento a forma de pagamento que cada um dos passageiros teria que pagar e a forma de pagamento era uma oração pela alma de quem tinha deixado um determinado número de bens que permitiram que esta barca funcionasse ao longo de séculos portanto foi um legado piu isso era muito frequente no contexto no quadro religioso da época na época moderna na época medieval e mesmo na época moderna em que a religião tinha um papel muito importante na vida das pessoas e portanto e também num período em que o purgatório assustava muitas pessoas na medida em que era uma digamos um além intermédio um sítio para onde as almas iam mas onde se podiam perder definitivamente ou onde se podiam salvar e muito e para a sua salvação muito era útil a oração dos que ficavam na terra e então estas almas estas orações por alma mostram bem o quadro religioso em que se movia esta população a verdade é que foi feita uma ponte em 1890 já de outro quadro um quadro em que enfim as almas passaram a ter menos valor e o purgatório nem toda a gente acreditava muito assim como no céu e portanto nesta altura feche-se uma ponte feche-se uma ponte uma ponte a ponte aliás foi acertar praticamente num antigo santuário que era Nossa Senhora Nosso Senhor da Piedade e portanto abofou e acabou por digamos decidir a própria demolição o próprio abandono dessa ermida da Senhora da Piedade que foi construída num local mais alto isto é uma ponte que provavelmente foi utilizada uma ponte ferroviária temos aqui a Terliça é uma ponte de ferro e portanto foi a primeira ponte que existiu aqui no Rio Mira em Odmira Boa noite às pessoas que antes tanto entraram e nos cumprimentaram e obrigado Lídia nós é que agradecemos por estares a ver portanto aqui já temos uma uma ponte como estavas a dizer mas ainda voltando aqui aos aspectos económicos do Rio porque é neste troço do Rio e nós ao início fizemos essa distinção dividimos o Rio em três partes e dissemos que as três eram muito distintas esta é uma das distinções não existe navegação ou não existe esta componente económica de navegação e transporte no Alto Mira não nem no Médio Mira nem no Médio Mira enfim no Médio Mira é possível que na parte inicial junto ao Alto Mira mas de facto isto é uma característica da parte do Baixo Mira que podemos também chamar Mira Salgado ou até Estuário do Mira se quisermos utilizar a palavra Estuário no sentido mais extenso portanto no sentido em que é a zona que é sujeita ao regime das marés temos aqui temos aqui outro exemplo disso mas eu chamo a atenção para esta embarcação que tu se calhar dirás melhor onde é que foi construída e que embarcação é esta trata-se do Rio Mira um iato ou palha-bote iato era um tipo de navio à vela que era muito frequente na cabotagem ao longo da costa portuguesa isto eram navios que podiam transportar 120 toneladas à volta disso de mercadoria e portanto estes pequenos barcos enxameavam a costa portuguesa embarca-se à vela como se vê a certa altura passaram a ser dotados com o motor isto é em 1957 à volta disso provavelmente ele aqui este iato já tinha motor de qualquer modo quando ele foi construído e foi construído em Vila Nova de Mil Fontes quando ele foi construído foi só dotado de velas portanto eu chamo-me se calhar a atenção para o facto de ele estar bastante próximo da margem e não estar encalhado tem fundo ali tem fundo suficiente aqui tinha fundo suficiente porque ele não estava aliás ele não estava junto do cais porque no cais tinha havido um assuramento grande e estes barcos já não podiam chegar lá podiam chegar lá vazios talvez mas depois de carregados não era possível e portanto eles 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 atracavam cerca de 300-400 metros para a Jusante do cais num sítio que está hoje que tem hoje uma zona com enfim alga jardinada com algumas árvores sim é zona de passeios de passeios sim boa noite António Rodrigues boa noite Maria Emília Sobral mais uma vez nós é que agradecemos continuar aqui portanto isto é mais é mais um pormenor ilustrativo daquilo que nós estávamos a dizer isto aqui é é um porto em que não havia guindas guindas punha uma saca de que por vezes chegava a pesar 100 quilos aos ombros de um homem de um metro e meio numa daquelas pranchas bambas numa daquelas pranchas bambas e assim carregava e se descarregava aliás aqui nesta fotografia consegue-se ver a carga a capacidade da prancha é ao máximo eles estão ali enfim são aspectos vê-se ali uma estacaria ao longo da margem sim as margens eram por vezes sustitas com estacaria eram trabalhos que eram feitos muitas vezes localmente para manter a estabilidade da margem e portanto para permitir a aproximação até de navios destes pequenos navios temos aqui o cais este cais pode parecer que é o cais que lá está hoje mas não é este cais foi construído em 1880 isto é uma fotografia do princípio do século XX não está aqui nenhum navio nenhum barco a encostar está apenas um pequeno bote e a garotada entretença a tomar banho enfim os garotos não estaria aqui ou não aqui já havia questões do assureamento aqui havia questões de falta de fundo aqui havia essas questões exatamente que impossibilitavam que os barcos fiessem aqui e eles tinham que ficar um pouco para a justiça como eu há bocadinho referi isso é importante porque já em vários desde que começámos esta emissão já falámos estou-me a lembrar da questão da ponte estou-me a lembrar da primeira fotografia de Ribeira da primeira fotografia afluente do Rio Mira que nós mostrámos ainda no Alto Mira e das suas características como poderiam mudar radicalmente ora corre um ribeiro estreitinho ora há uma grande inundação e portanto isto para chamar a atenção de que o Rio percebemos aqui que o Rio é um é um sistema é dinâmico não é estático e portanto existem mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo ora assoreamentos zonas mais fundas portanto e que não está sempre igual ainda bem que falas nisso porque há quem pense que o Rio aqui em Odmira sempre foi mais ou menos assim e não foi no século XIX por exemplo no século XVIII nos séculos XVIII e XIX há muitas notícias por exemplo de que existia aqui nesta zona aproximadamente uma ilha a meio do Rio portanto nesta zona de Odmira aquilo que ele chamava um mochão portanto uma ilha a meio do Rio que dividia o Rio em dois canais e a partir de certa altura passou a haver até algum assuramento entre a ilha e a margem direita essa ilha mais tarde acabou por ser por ser escavada e por ser ou melhor ser cavada e puxada manualmente e portanto ainda hoje existe na margem direita uma parte que se chama a ilha portanto em lembrança dessa ilha que se verificava aproximadamente por sedimentação não é? por errosão pelo arrasto dos sedimentos o rio alargava nesta zona alargava e ao mesmo tempo que alargava a corrente dispersava-se isso causa sempre a deposição dos sedimentos no meio dessa zona de dispersão esta é uma fotografia que mostra mais uma vez mais uma vez o cais o cais e aqui neste caso há um grupo que vai embarcar para a Vila Nova de Mil Fontes trata-se da família híbrida de pais isto é em 1924 há ali um militar uma pessoa fardada ali sentado do lado direito parece que é o Sarmente Beiros eu não tenho bem a certeza ele está portanto fardado com uma farda oficial do exército do exército sim suponho que é o José Manuel Sarmente Beiros portanto um dos um dos homens que tirou a breve e que depois fez a viagem aérea Portugal-Macao que partiu de Vila Nova de Mil Fontes suponho que é ele caramba deixei cair aqui aconteceu aqui um pequeno acidente por pouco emissão se alguém estiver desse lado diga se a emissão está tudo bem com a emissão porque tive aqui um pequeno acidente enfim condições precárias bom mas continuando isto então era um grupo que ia embarcar para Mil Fontes portanto era mais fácil ir a Vila Nova de Mil Fontes de Odemira a Vila Nova de Mil Fontes era mais fácil ir de barco claro que havia sempre condicionantes desde logo as marés obrigado Mari tinha que se aproveitar sempre a maré portanto quando se ia para Mil Fontes geralmente esperava-se ia-se com a maré ainda a encher um pouco porque a diferença entre Vila Nova de Mil Fontes e Odemira é cerca de uma hora e meia portanto quando é Baixa Mar em Vila Nova de Mil Fontes a maré ainda está a encher ou a vazar ou a vazar em Odemira portanto há uma diferença de uma hora e meia aqui podemos ver esta fotografia pode não parecer mas é uma fotografia do mesmo local do cais mas o cais está destruído sim o cais o cais desabou o cais caiu bem o que acontece não há certeza absoluta mas houve algumas informações de jornais dessa época que dizem que houve ali uma conjugação de correntes portanto da existência da água das chuvas portanto correntes provocadas pela água das chuvas algumas das águas até nem eram só das correntes do rio mas eram águas que vinham da da fonte férrea quando chovia muito também corria muita água por aí e na altura tinham feito uma coisa no princípio dos anos 50 tinham feito uma tinha vindo ali uma draga para uma uma dragagem muito precisa ali junto em frente de Odmira e que pretendia criar ali mais fundo exatamente porque não havia fundo recordas-te que os barcos tinham que estavam a fazer descarga mais a Jusante que se vê agora daqui mais ou menos onde é que era isso e então o que é que acontece a draga dragou e sempre que as dragas vêm aqui ao rio Lira sai disparado e aqui também saiu a draga fez cair o cais não fez cair logo mas o cais naturalmente perdeu o segmento o cais perdeu sustentação e acabou na próxima cheia seguinte caiu chamar a atenção para a periodicidade das cheias também foi depois reconstruído uns anos depois e já agora só por curiosidade portanto esta fotografia é dos anos 50 sim sim continuamos num período anterior à construção da barragem sim finais dos anos 50 digamos 57 58 aqui uma utilização muito provavelmente para recreio sim parece tratar-se de um passeio de bote pelo rio que era uma coisa que naturalmente acontecia com alguma regularidade mas voltamos ao de mira não é? e voltamos à história da açorda aqui é que voltamos exatamente à história da açorda mas vamos contar então essa história começando por esta fotografia nesta fotografia nós vemos isto é anos de década de 1930 cerca de 1935 à volta disso tinha-se nessa altura decidido substituir o tabuleiro da ponte sobre o rio Mira que era um tabuleiro antigo e que não era satisfatório na altura tinha começado a haver transportes automóveis isto antes da guerra porque depois com a guerra o transporte automóvel voltou outra vez praticamente a desaparecer porque Portugal deixou de importar aquilo que os países beligerantes já exportavam isto é automóveis combustíveis e portanto mas nesta altura ainda se importava a camionagem os automóveis tudo isso estava a desenvolver-se e foi decidido substituir-se o tabuleiro da ponte e vemos aqui a ponte em obras e vemos mais adiante uma outra coisa uma segunda ponte em madeira para substituir a ponte que estava em obras mas essa ponte em madeira quem a construiu recebeu alguma advertência ou precisamente na altura em que o engenheiro os engenheiros que estavam a fazer a ponte que estavam a fazer os arranjos na ponte da ponte de ferro decidiram fazer uma ponte em madeira provisória claro houve alguém que os advertiu atenção que o Rio Mira de vez em quando tem umas cheias assim impetuosas e o engenheiro terá respondido que o Rio Mira não tem água sequer para fazer uma açorda e construiu ali a ponte mesmo à medida e foi esta frase que deu origem ao subtítulo do podcast 2 e claro que depois não sei se queres que eu passei ou se queres dizer mais alguma coisa sobre essa história pois isto também mostra mais uma vez o regime destes rios mediterrâneos portanto uma época de chuva relativamente curta mas abundante intensa que produzia cheias por vezes até inesperadas e mas cheias impetuosas e enfim que podiam produzir prejuízos e que podiam inclusive produzir perigos para as populações e depois um período um longo período seco em que os rios se reduziam a pequenos cursos de água mansos e aparentemente ser defensivos e passasse ali uns tempos pensava que aquilo era aquilo era sempre assim mas podes passar então e o que acontece é isto é isto de facto nós vemos aqui a ponte da outra isto é na mesma altura era quando estavam a decorrer as obras do tabuleiro da ponte precisamente nós vemos a mesma e lá ao fundo consegue-se ver embora nós já vamos mostrar uma fotografia onde se percebe melhor mas lá ao fundo consegue-se ver já meio submersa a dita ponte de madeira que foi construída como alternativa enquanto duravam as obras do tabuleiro da ponte precisamente isso e aqui está o rio cuja água não era suficiente para fazer uma assorda este é o outro plano um pouco mais afastado cheia e depois temos então aqui em que vemos em primeiro plano a ponte de madeira que foi construída daquela forma ligeira que o engenheiro achou suficiente para um rio que não era suficiente sequer para fazer uma assorda a ponte posso acrescentar que veio até a Vila Nova de Mil Fontes aos pecados claro aos pecados fragmentou mas chegou a Mil Fontes aqui pode-se observar portanto que o cais está submerso o cais que há pouco vimos nas fotografias que está totalmente submerso bom a Odmira sempre utilizou as várzeas da proximidade algumas delas ainda em área que recebia alguma água salgada mas que em baixo mar podia despor de alguma água doce também próximo de ribeiras que corriam como tributárias do rio e portanto aqui neste caso numa das numa das várzeas vemos a utilização como espaço de feira sim portanto conseguimos ver o que o rio passa ali conseguimos ver ali a faixa sim a galeria ripícula a galeria ripícula sim era isso que eu queria dizer portanto a avistação que ocorre ao longo das margens de um lado e do outro do rio e que permite alguma que permite que as margens a fixação das margens por um lado e por outro lado a existência de vida na sua própria na sua própria na própria vegetação como é o caso das aves e respondendo aqui à Marina nas anteriores imagens que passámos imediatamente antes desta era tudo água era portanto eram imagens de antes e depois de uma cheia a cheia é essa que ocorreu em que ano no caso concreto nós vimos uma fotografia que era uma cheia nós vimos três fotografias uma delas era de uma cheia de 1926 e duas delas era de 1936 ao ver esta fotografia que estamos a ver neste momento não é uma fotografia de cheia o rio passa ali ao fundo podemos ver ali aquele corredor de vegetação que assinalou o seu curso e o que podemos ver aqui é uma feira que está bem frequentada de gente e conseguimos ver o gado ali do lado direito do lado esquerdo numa feira em leite cheia em leite cheia que havia grandes cheias toda essa zona ficava isto provavelmente é no verão isso é no verão claro mas o leite cheia oferecia quando não estava coberto de água oferecia uma superfície plana e portanto uma zona ideal para montar este tipo de eventos acontecimentos nós falámos há bocadinho nos moinhos na capacidade que as águas tinham de produzir energia que frequentemente utilizada na moagem a moagem era de facto das indústrias tradicionais da mais importante que havia porque permitiam farinação portanto permitiam pegar no cereal e fazer dele farinha nós temos aqui um mapa entre a Foz e Odmira e a vila de Odmira e que pontos são estes que estão assinalados no mapa? Estão marcados aí os moinhos de água salgada os moinhos de maré que existiram ao longo do troço de todo o troço do rio de Odmira reparem que até próximo de Odmira houve moinhos de maré mas evidentemente a maior parte deles portanto trouxe-te o rio de Odmira Baixo Mira sim o rio que é influenciado pelas marés são os rios de água salgada isto é rios que têm uma caldeira que é cheia quando a maré enche e que depois quando a maré vaza a água é canalizada para para os rodízios para as rodas que me fazem mover as mós e portanto há rodas essas que já estão já estão libertas das águas do rio e que portanto permitem e que é aproveitada toda a energia que se acumulou com a subida da maré sim em forma de água depositada precisamente e pronto isto é mais uma evidência na altura em tempos passados da importância económica porque claro não havia luz elétrica não havia outras formas de fazer movimentar claro nessa altura eram as energias renováveis e isto era era e é uma energia renovável aqui um desses moinhos era um moinho que tinha três afridos era um moinho para a escala do rio Mira era um moinho grande geralmente os moinhos do rio Mira tinham um ou dois afridos como é que se chamava este este era o moinho das moitas como é que se chama ainda lá está em ruínos sim está lá mas está mais arruinado eu fiz esta fotografia já há uns anos largos já talvez há uns 30 anos e portanto neste momento o moinho já não tem telhado e está coberto de silvas é uma fotografia isto é uma pequena brincadeira é uma fotografia tirada da janela do moleiro e portanto que mostra o moinho e depois o rio que passa ao lado já aqui tínhamos passado noutra ocasião aproveitámos a fotografia que estava na capa de uma das tuas publicações sobre o rio Mira sobre os moinhos de maré eu não consegui apanhar logo uma fotografia esta mesma fotografia que tenho em casa mas não consegui apanhá-la rapidamente este quem vive em Mil Fontes e arredores conhece bem é o moinho da Agenera tinha dois aferidos hoje já não funciona ainda lá tem a caldeira hoje em dia a caldeira até é bastante caldeira que é esse reservatório de água até é bastante maior do que era mas já não já não serve para fazer funcionar o moinho aqui temos uma paisagem também característica bem quando nós falamos em rio falamos falamos no rio digamos em si o rio propriamente dito e falamos em todos os ribeiros que são tributários desse rio e que no fundo é devido a esse tributo e no fundo é devido a esse tributo que o rio existe porque como vemos no sítio onde ele nasce não tem água portanto é a água que vai recebendo que faz dele o rio a ribeira de Turgal é uma ribeira da margem da margem direita do rio é uma ribeira que vem pela freguesia de São Luís e isto é um é um pego é um que? um pego um pego isto é um pego eu quando disse imediatamente a seguir apercebí-me isto é um pego há outra coisa há coisas que que eu não perdoo nunca é chamarem já agora vamos deixar isso aqui esclarecido é chamarem pego aos pegos e chamarem curvas às voltas do rio do rio bom o rio Mira não tem não tem não tem curvas o rio Mira tem voltas curvas há aqui daqui para o de Mira quando se vai aqui para o Cercal é que há muitas curvas na estrada quando se vai por São Luís quando se vai por São Luís há ali nós encontramos muitas curvas na estrada no rio encontramos voltas isto é a linguagem do rio é a linguagem que os marinheiros antigos usavam quando se referiam a estas esta esta sinusidade do rio eram voltas não eram curvas pronto e relativamente aos pegos pegos os pegos não são pegos são pegos o E é aberto e portanto nunca dizer pegos isso é uma coisa horrível aqui nós temos um dos pegos da Ribeira de Turgal que é o pego da Laima há um outro pego muito conhecido que é o pego das pias mas eu esse não trouxe aqui fotografia aproveitamos para dizer que foi por opção porque se quiserem ver fotografias do pego das pias em qualquer lado facilmente encontram com abundância porque hoje não falta quem vai lá e quem depois difunda as fotografias e este este pego é menos conhecido e por isso decidimos optarmos por este este pego fica na base de um cerro onde existe um antigo castelo medieval possivelmente da época islâmica é certamente da época islâmica mas é possível que tenha que tenha sido ocupado esse cerro tenha sido ocupado anteriormente e está associado a uma série de lendas eu provavelmente a não ser que insisto eu não vou contar essas lendas mas está associado a uma série de lendas em todo caso eu chamo a atenção para a existência de vegetação a existência de uma planta de uma árvore que tem as suas raízes no próprio pego enfim é um sítio agradável da ribeira de Turgal Turgal eu queria chamar a atenção de Turgal que provavelmente vem da antiga targala islâmica muçulmana que era o nome do cerro daquele castelo que eu há bocadinhos referi e agora estamos quase a chegar ao mar estamos quase a chegar ao mar estamos quase a chegar a um sítio onde nasce o rio Mira como dizia o parco em 1758 isto é uma fotografia tirada dos anos 30 cerca de 1930 da praia onde existiu depois um cais em betão armado portanto ainda não tinha sido construído é a zona que foi mais tarde a zona do cais vê-se aqui um bote em primeiro plano a vela em seca então dois dois sujeitos no bote mesmo com ele em seca não se sabe muito bem onde é que eles querem ir assim provavelmente a pousar para a fotografia acharam que dentro do bote mesmo em seca ficaria melhor e mais adiante temos um iate palha-bote eu digo muitas vezes iate palha-bote porque as pessoas aqui os marinheiros chamavam-lhe iates mas na terminologia oficial a estes barcos que eram tinham aparelhos de iate isto é dois mastros com pano latino quando tinham um aparelho um pouco mais complexo mesmo sendo o aparelho de iate desde que tivessem mastereus com uma coisa chamada gaftop eles chamavam-se palha-botes e portanto há sempre a dúvida sobre se chamar iates ou palha-botes portanto vê-se ali um iate próximo da margem aquilo era uma zona ali funda e portanto o iate podia vir até próximo da margem podiam até lançar uma uma prancha e podiam fazer cargas e descargas ou então com um bote vencer rapidamente a pequena distância entre a praia e o barco o rio o rio mira o rio mira também era um sítio que antes da ponte precisava de ser atravessado e ele é atravessado desde sempre por barco há mesmo em 1613 eu outro dia falei nisso uma autorização especial para o comendador colocar no rio uma barca para a passagem e ao mesmo tempo abrir uma estalagem para os viajantes foi numa altura em que o forte tinha sido construído em princípio tinha passado a haver mais segurança relativamente em princípio relativamente aos desembarques de de cursários e portanto o comendador colocou no rio uma barca da passagem e uma estalagem tudo para ele integrar no rendimento na renda da sua comenda esse barco da passagem veio até aos nossos no fundo fazendo um paralelo com os tempos modernos ele fez um investimento fez um investimento foi exatamente isso que ele fez e nós vemos aqui uma fotografia dos anos por volta de 1930 claro que nessa altura já não havia comendas as comendas tinham acabado no século 19 aqui era já a câmara que fazia todos os anos punha em praça este serviço e tivemos aqui uma barca que era suficientemente grande para passar um animal e uma charrete uma uma pequena carruagem eu não sou entendido em equídeos mas parece-me uma mula e uma enfim talvez fosse uma mula talvez alguém que esteja e que veja isto eu a mim parece-me seria um cavalo ou uma égua ou uma égua mas eu como digo sou muito fraco é entendido pois um burro não era de certeza não um burro não um burro se perceber que não era é que temos aqui de facto uma barca isto já no século 20 a fazer a passagem e temos uma fotografia a título acessório bem ilustrada da estalagem da estalagem essa chegou praticamente aos nossos dias já não da comenda a estalagem hoje é uma casa particular foi recuperada e já não tem a porta a abrir para esta rua portanto está um pouco diferente eu de qualquer modo não trouxe aqui nenhuma fotografia moderna para incitar está muito diferente mas para quem possa não estar a identificar o sítio isto é na zona antiga de Mil Fontes é numa das ruas que dá acesso ao rio e a fotografia eu diria que a fotografia está a ser tirada da rua que por sua vez vai ter ao forte sim ali junto a um restaurante que agora aliás há ali dois restaurantes um que é o o Pikatapa Salvador e o outro é o é um restaurante japonês que foi a colmeia durante muito tempo portanto é nessa rua e que vai dar depois também ali à Paparoc enfim estamos aqui a fazer uma série de publicidades gratuitas mas é para as pessoas que conhecem esses sítios talvez seja mais fácil situar assim e chegamos então ao mar bem uma das das funções podemos dizer do Rio Mira também é a função turística e sobretudo a função balnear isto é uma fotografia dos anos 50 talvez 1957 por aí em que se vê a praia da franquia ao fundo vê-se um um alinhamento de todos portanto isto era no verão mas por o alinhamento de todos vê-se que era uma afluência não muito numerosa de facto nos anos 50 a afluência das praias de Mil Fontes era uma afluência sobretudo das enfim da sete concilia algumas pessoas de Lisboa e de Beja mas não eram nunca muito numerosas as pessoas e portanto isto mostra não tem nada isto mostra esse pequeno número de 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 proteções para o sol não tinha mostra que era uma afluência restrita e não tinha nada a ver sobre o turismo já não nos vamos alongar muito até porque já falámos nisso e ainda voltaremos a falar com com mais com mais por menor com mais detalhe sobre essa atividade aqui na costa e com o rio claro à mistura isto foi só para complementar um pouco aquilo que é também a vida do rio porque se fizermos agora aqui uma uma retrospectiva do programa a primeira fotografia não tinha água da nascente do rio mira não tinha água eu posso até voltar a colocar lá aqui não é esta também não é esta e era aqui era esta portanto aqui é onde nasce o rio mira aqui é onde ele desagua mas desimaginem-se pensam que corre um fiozinho de água que vai engrossando desde o ponto em que nasce até aqui ao mar o rio nunca foi assim é um sistema complexo e é um sistema dinâmico é nunca foi assim e nunca foi assim de vários pontos de vista quer fosse sazonal portanto o rio no verão frequentemente era uma coisa e no inverno era outra e a nascente frequentemente ele está lá o talveg está lá está lá de facto o val mas muitas vezes não tem não tem não há vestígio de água e e a água começa a aparecer no coletor principal quando os pequenos barrancos vão a pouco e pouco alimentando e fazendo encursar esse coletor vão-se sumando no fundo vão-se sumando precisamente muito bem esta foi então mais uma emissão de história do Admira Livre Podcast dedicada ao Rio Mira eu espero que de certa forma tenha correspondido a algumas expectativas que estamos conscientes que existiam sobre este episódio o Rio Mira eu prometo eu já tenho uma data de promessas aqui por pagar mas o tempo é preciso dar tempo ao tempo mas eu prometo que o Rio Mira será abordado noutras perspetivas mas assim consiga eu convencer as pessoas a participarem e a fazerem esses programas aqui comigo neste caso a vertente de história para aqueles que nos conhecem e que me conhecem deverão facilmente perceberem que não é assim tão difícil nós juntarmos-nos aqui para fazer isto enfim dada a nossa relação familiar e resta-me então agradecer àqueles que estiveram a ver e que estão aqui ainda o António Rodrigues a Maria Cabecinha a Joaquim Albino a Maria Sobral o Werner Krauss a Mónica Maquil muito muito obrigado por estarem aqui e desejo-vos então uma uma boa noite e não percam de vista o Admira Livros Podcast que como já sabem é ladinha lenga-lenga do costume que não tem fins lucrativos e é autofinanciado mas a única coisa que pede é que é um mínimo enfim de divulgação e essa divulgação às vezes eu sinto que ela é feita fora da rede fora da internet da recebo esse esse feedback e portanto não sei se queres acrescentar alguma coisa ou não só acrescentar que nesta coisa da história tem histórias que nunca mais acabam ah sim claro que nós fizemos aqui escolhemos algumas histórias sim claro e portanto também podíamos ter feito no fim uma uma conclusão um pouco mais alongada mas de facto o tempo já começa a ficar longo e nós sabemos que as pessoas têm uma resistência que não é que não é ilimitada muito obrigado Lídia Lídia está a ver-nos a partir de Espanha e e o e o Férron está a ver-nos a partir da Alemanha da Alemanha muito bem sim e longe de nós que queremos agora expor aqui todo o conhecimento sobre o Romira muito bem dito isto vou então passar o genérico uma boa noite e até à próxima que não deve demorar muitos dias sabem que isto a periodicidade disto mínima tem andado mais ou menos semanal quando há mais tempo livre há mais emissões mas pelo menos estas emissões de história pretendo pretendemos que se mantenham com uma periodicidade mais ou menos semanal isto tem a ver para aqueles que já sabem e que já ouviram esta conversa tem a ver com a disponibilidade do meu horário de trabalho por acaso é por turnos ora uma muito boa noite a todos admiro da we've podcast Tchau, tchau.